O Botafogo sai na frente com Túlio, marcando de cabeça, o Botafogo jogando aí de camisa preta. Aliás, uma coisa pouco comum no futebol, principalmente aqui no Brasil, time de camisa preta, mas é algo que fica bonito, né? E o Chiquinho fez o segundo, você tá vendo? Tudo isso no primeiro tempo. Aos 39, Chiquinho faz Botafogo 2x0. No segundo tempo vai começar a reação do Atlético Mineiro. Nós não temos o primeiro gol do Atlético. Esse é o segundo. Marques empatando o jogo 2x2. O primeiro foi do Valdir. Aí o Valdir de novo, virando o jogo pra 3x2. Isso a 14 minutos do segundo tempo. Aos 20, mais um do Valdir agora de calcanhar. Que beleza. 4x2. Era a tarde de Valdir. Tem mais que comemorar. Ele de novo, de pênalti. 5x2 para o Atlético Mineiro. E aí todo mundo, bom, Botafogo tá morto, vai cair pra segunda divisão. Mas aí começa a reação da Estrela Solitária. E de novo com o Túlio. Olha que golaço do Túlio. Fez dois gols no jogo, que é algo também que há muitos anos não acontecia. Bebeto de pênalti. Tenta o gol, mas ele faz mesmo é de cabeça. Porque o goleiro pegou o Emerson a cobrança de pênalti. 5x4. E aí aos 46 minutos, cruzamento lá da direita. E o Tico Mineiro. É, o Tico Mineiro apareceu pra empatar o jogo 5x5. Um jogo de 10 gols no Mineirão. E aí E aí E aí E aí